Olá galera, tudo bem com vocês? O pessoal tem cobrado aí, a gente vem fazer mais um vídeozinho mostrando aqui a nossa estruturazinha E o trem tá ficando bom, tá começando a ficar bom Hoje eu enchi aqui, o pessoal da cidade, minha família, doido pra chegar logo aqui Eu preciso colocar água na torneira, né? Passei uns dois dias na cidade, cheguei hoje, enchi a laje aqui, ó E tá chovendo Graças a Deus que eu tive É a ideia de colocar essas telhas aqui, ó, no carro Quando eu terminei de encher a laje da casinha aqui onde vai ficar a forrageira e a caixa Deus mandou muita chuva, então tá chovendo bastante, né? Chovendo bastante, mas eu enchi, botei uma espessura bem grossa mesmo aqui Eu vou iniciar com a laje Eu vou iniciar com uma caixa de mil litros, mas eu vou colocar aqui uma caixa de 5 mil litros por aí, mas o que eu vou fazer? Essa laje ela tá bem grossa aqui assim, ó Cimento foi dois por um Vira pedra pura e tem ferro cruzado, tanto na canaleta como lá Aqui não tem ferro, mas muito duro, suporta aí até 2 mil litros, tranquilo Mas eu vou fazer umas vigas Viga Estilo Triângulo Aqui, como eu já te falei, ó Vou encher aqui, ó Bota uma tábua aqui Fura lá em cima Fecha tudo e bota a viga aqui, ó Os ferros aqui, aí você enche por lá Isso eu vou fazer depois, quando for fazer a caixa grande, né Então, enfim Aqui, daqui uns dois dias eu já posso pôr a caixa lá em cima Ficou bem legal Bem legal Agora vamos lá para o curral O curral Eu gostei tanto, 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 tanto Dessa ideia desse curral nesse local Que eu aumentei mais dois Mais dois lances desse aqui Que dá mais ou menos uns dois metros e meio na largura dele Que ele estava quase quadrado Então, agora ele está bem maior Ele estava vindo até aqui Né E aí Eu estendi ele para cá Para o negócio ficar melhor, né E a surpresa que eu tenho aí É que eu achei um arame grosso Não é aquele arame liso que faz essas cercas, não Eu achei um arame de uma espessura bem mais grossa do que ele Aço puro E galvanizado Top de linha mesmo Vou te mostrar agora ali dentro E com preço Muito bom Eu comprei esse arame Tem um pessoal que Que trabalha com desmonte Eles compram carreta de coisa aí Da empresa de energia E não sei de que Muita coisa De umas empresas Da Petrobras É muita coisa, entendeu? Quando eu vi esse arame Eu apaixonei Aí eu vou colocar aqui, ó Atendendo Um conselho de um amigo aí Acho que é de Garanhuns A primeira aqui Eu vou colocar a tábua Né Que é o caibo Ou às vezes até coloco uma vigota Uma linha Para ficar mais charmoso E aí depois eu vou colocar Este arame aqui Quer ver? Eu vou dar um pause E vou te mostrar ele aqui dentro Então, está aqui, ó Olha só Que maravilha Este arame Ele dá para mim fazer lá Cada palmo Um Cada palmo Posso colocar um É um arame duro Vou usar aquele esticador de cerca mesmo Que é um parafuso Que você fisga ele lá E você vai com a chave Ele vai apertando E quando vai estar com os caibros Ali na lateral Ele não vai Ele vai suportar Agora vai ficar muito top O nosso curral É um arame Ele é mais grosso Do que aquele Que vende no mercado Para você fazer cerca Inclusive, se for aprovado Eu vou fazer toda a minha cerca Aqui do sítio Com ele Porque é muito Achei muito em conta O valor, entendeu? Então, agora Nós vamos ter um curralzinho top É próximo daqui Se não der Eu pego mais Mas aqui vai ter Aqui tem uns 600 metros Né? Muito legal E aqui está o Steve Tem uma pessoa Que dorme aqui para mim Quando eu não estou aqui Ele está comigo aqui Trabalhador Então o Steve Eu adotei ele Trouxe ele Dá uma louca para a galera Falou lá galera Eu adotei ele Mas está feliz na vida Por enquanto Eu ainda estou marrando ele aqui Porque ele fica Rodando demais por aí E ele é um cara da cidade Ele não tem muita experiência Com o meio rural Então tem que ter cuidado Vai que ele se machuca Uma cobra pega ele Aí eu vou deixando ele Se soltando aos poucos O Steve Ele só come ração Né Steve Só come ração Está lindo E a casinha dele Que ele vai dormir dela A partir de amanhã Hoje eu não vou colocar ele lá ainda Porque quando a gente enche uma laje assim A gente não pode Estar vacilando lá de baixo não Né Steve É bom Steve É bom né Steve Mas acho que eu vou botar ele Hoje para dormir lá na Na minha sala amarradinho Ele não vai me perturbar não Né Steve Então está aí pessoal Acho que o próximo vídeo agora Eu já vou mostrar Esticando esse arama aqui Maravilha Estou compartilhando com você E aconselhando você Falar para você que Eu já corri 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 E acabei Encontrando a verdadeira felicidade Nas coisas mais simples Deste mundo Né E é isso aí Eu sei que tem muita gente Que gosta de assistir os meus vídeos Tem muita gente que ora por mim Torce por mim Cada um com a sua fé Se você ora Você ora Se você reza Se você reza Se você acredita na energia positiva Você acredita na energia positiva Cada um com a sua fé Entendeu? O importante é Que Deus está nos abençoando Para o coração ficar sempre feliz Com tudo isso E agradeço muito vocês aí Vocês que me dessem a força aí no canal Com os comentários Com os conselhos Esse curral aqui Eu estou Colocando muitas dicas Que o pessoal me passa Eu estou aderindo e colocando Está ficando uma maravilha E um dia eu posso receber você aqui Para a gente tomar um cafezinho Quando essa casinha estiver quase pronta aí Né Estou vindo aqui para você ver o milho ali Está crescendo E está ficando muito bonito Pronto Cheguei aqui perto do milho Então dessa parte baixa aqui O milho está muito bom Muito bonito Não botei adubo não E aí eu fui plantando aqui para cima Estava meio seca ainda A terra meia dura Achei que não ia prestar A terra mais vermelha para cá É muito bom também A mesma coisa Então significa que tudo isso aqui é fértil Vou dar uma limpadinha parcial Vou precisar de uns capinhos aí Desses aqui até o outro ficar bom Né Aqui o meu boi ali Que fica amarrado Que o curral não está pronto Escapuliu rapaz O meu funcionário Que estava dormindo aqui O meu parceiro aqui O senhor que trabalha comigo Quando pegou ele Ele já tinha comido Segundo ele Uns pezinhos de milho aqui Na saída aqui Mas não estragou tanta coisa não Mas olha aí como é que está ficando Essa aqui é a parte alta A parte que a gente acha Que é menos fértil Isso aqui é aquele milho Que eu plantei com o meu garoto Mas olha aqui Para você ver Que maravilha Eu acho que não tem como Não dar um milho bom aqui E aqui é uma semente Que eu comprei Isso aqui a gente vai Batendo um papo aí Você vai me dando as dicas Se eu estiver errado Ou vai aprendendo Se eu estiver certo E você não souber Não sei Enfim A gente bateu um papo Né Eu comprei aquele Eu comprei um quilo Daquele AG 1051 Então são sementes Classificadas mesmo Né Ela dá uma espiga grande E uma menor Segundo eles Né Aqui ó Meu filho colocou demais Eu não gosto de deixar cinco não Eu vou deixar Tem seis Vou deixar quatro Não vai deixar só quatro Aí que essa parte Estava suja Fui para a cidade Mas meu trabalhador Ficou trabalhando aqui ó Cheguei aqui Está só filézinho E nós vamos plantar aí Vamos plantar aí também Aproveitar esse inverno E vamos plantar Bastante Olha Olha os pezinhos de machixe aqui A gente está começando A ficar legal Tem dois Eu vou deixar dois Ali Tem outro pé De machixe Eu vou deixar Vamos passear aqui Pela roça Né Daqui uns dias Que vai ficar bom Quando a gente estiver Tirando um milho E jogando esse pezinho De couro fora Botei ele aí E o negócio Está engrossando Estava bem fininho Agora já está engrossando A parte aqui ó Então significa Que ele vai ficar Mais ou menos assim Mais ou menos assim E vai dar folha Muito grande Esquiabinho Está indo Umas truas aqui Para aumentar A imunidade do corpo Os pimentinhos E jogar fora E está ficando lindo Imagina aí Coisa boa Esse milho aqui Eu não sei Mas deve ter o que Quinze dias Né Quinze dias E eu plantei um outro aqui Tem uns cinco dias E daqui mais uns dez dias Eu vou plantar Onde o senhor está limpando Esse aqui já está nascendo Eu plantei ontem Tem uns cinco dias Já está nascendo Maravilha Plantei bastante aqui Esse aqui é o de quinze dias Mais ou menos Sessenta dias ele dá Então significa que Daqui quarenta e cinco dias Jesus já nos abençoa aqui Com as espigas Esse aqui é aquele tomate Tomate não menino Que isso Esse aqui é aquele Aquele pepino do Nordeste Vende no supermercado Esse supermercado aí Não é aquele caipira não É aquele meio Meio verde escuro Verde cana Ó Plantei ele aqui Ó o pepino E vai dar muito Aqui eu vou ter que mandar Um pepino para você Se você morar aqui por perto Ó Tem muito seguidor aí Que mora por perto aqui Né Tem seguidor que mora Até aqui em Bananeiras Agora eu plantei Umas abóboras E eu não estou vendo Essa danada nascer Eu comprei um pedaço Na frutaria Falei para o cara Tirar a semente Tirou Mas eu joguei ela Para todo lado aqui Assim Furei as covas Mas eu estou vendo Nascendo aqui os milhos Ó Abóbora eu não estou vendo Se não nascer Vou ter que plantar mais Eu não fico sem abóbora Abóbora eu como ela Verdinha Abobrinha batida Está refogada E come também Depois dela madura Né E eu acho que Ah não está nascendo Está nascendo Aleluia Porque Eu plantei bem longe Um do outro Está nascendo Olha aí Essa aqui é ela Tipo eu plantei aqui Lá no outro local Queimado eu plantei E aqui o senhor Vai limpar para mim E vamos deixar Tudo plantado Aqui é uma parte Sítio pequeno Um hectare e meio Mas a gente faz Muita coisa Né Aqui eu mandei a retro Passar Aqui é um poço Que não seca Ele deve ter Três metros De água De fundura A seca toda No inverno Ele jorra O tempo todo E a seca A seca toda Ele abastecendo Depois eu vou esgotar Ele se der Por gravidade Mas se o inverno Não parar Daqui uns quatro Cinco dias Ele já está sangrando Aqui ele limpa tudo Porque a retro Deixou bem sujo Né Isso aqui eu limpei Na roçadeira Essa parte aqui É onde nós vamos Isso aqui não tem Nada plantado Não Foi queimado Eu limpei na roçadeira Ali Com a lâmina Isso aqui eu vou plantar Um mandiocal Daqui para domingo Uma terra muito macia Muito fértil Mas é muito fértil mesmo Entendeu Ó Isso aqui eu passei Só a roçadeira Aqui ó E está assim Eu cortei muito Eu não rocei Eu passei a roçadeira Com a lâmina Mas eu ranquei tudo E nós vamos plantar Um mandiocal aqui Que não tem como Não dá Mandioca Para repartir Com gente Demais E aí O nosso capim Que a gente vai multiplicar Nós iremos multiplicar Que eu já estou fazendo As mudas Só vai dar para fazer Trezentas mudas Então o capim Só vou ter que tirar dele Para dar para os bois Depois que eu Multiplicar ele Com noventa Cento e vinte dias Eu vou tirar Aí Vinte e trinta mil Talim Para poder replantar Ainda pego o finalzinho Do inverno Noventa dias Mais Junho, julho, agosto Agosto ainda tem uma chuvinha E o gadinho Vamos comendo por aqui Tem muito capim Para cortar ali em cima Também E aqui eu vou plantar ele O BRS Capiaçu Vou dar uma limpada Boa aqui E vou plantar ele Até no aterro da represa Porque isso aqui É o ano todo molhado O ano todo verdinho Mesmo se a gente Socar a represa Mas o ano todo verdinho Porque aquela água Lá daquele poço Lá Se eu quiser Eu posso enrigar Aqui por gravidade Eu boto os pivôzinhos Aí com um metro Um metro de altura E lá é bem mais alto Entendeu Só ligar lá E por gravidade De vôzinho não Acho que vai ter Que fazer gotejamento Né E aqui dá para Colocar as 300 mudas E aí depois Nós vamos mexer tudo Que vai virar Uma mata de capim Porque tem mais Bezerra aí Que eu comprei Que está querendo Chegar aqui E aí pessoal Aproveitando aqui Tem algum bicho Andando ali O capim está mexendo ali Tem algum bicho Aqui nessa água Capim vai mexendo Pode ser Jabutio Tartaruga Sei lá Tudo aqui Aquele capim E aproveitar Para Mandar um abraço Aí para o Alain O Alain Que faz as mudas De limão Taiti E se você quiser Comprar Rapaz Ele tem umas mudas Boas Já plantei ali As que ele me deu Me presenteou Mas eu estou fazendo A propaganda dele Está aí o telefone Dele passando No vídeo Está certo Se você quiser Comprar pedidos Acima de 100 mudas Ele já vende Entrega aí Para todo o Brasil Está ok Pode ligar nesse telefone Está aí o logomarca Da empresa dele Um cara Nota 10 Pode pagar Adiantado Se quiser Dar uma entrada lá Não sei como Que é a forma De ele trabalhar Que eu assino Embaixo por ele Ele é um cara Homem de verdade Certo Um homem de Deus Muita coisa Para nós plantar aqui Não sei se eu vou Conseguir plantar aqui Esse ano Esse aqui Vai dar um capim Bom demais E o vídeo Ficou grande Nós fizemos Um passeio Muito bom E aí Da próxima vez Eu quero mostrar O curral pronto Para vocês Está certo Não deixa de inscrever No nosso canal Não deixa de deixar O seu Seu jóia aí Ajuda a gente Para caramba Está certo Está aí Subir essas ladeiras Aqui A gente faz um exercício Muito bom Aqui Depois vamos mandar Cortar com o trator Para ficar tudo macio Plantar também E ali embaixo Sempre vai ser roça Torço para você Ter o seu pedacinho De chão logo Se você não tem E se você tem Tome juízo E vai lá Cuidado que você tem Não deixa ele Abandonado não Está certo Você vai ver O que é felicidade Você vai ver O que é viver bem Tchau pessoal Foi bom estar com vocês Tchau 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 Tchau